E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo o review de um jogo exclusivo de Playstation 3 que saiu há pouquíssimo tempo, chamado Drakengard 3 ou então, como é conhecido no Japão, DRAGON DRAGON Ele é um jogo de hack and slash desenvolvido pela XS Games e distribuído pela Square Enix e como eu falei, ele é um exclusivo de PS3 Muitos de vocês podem não conhecer muito essa série porque ela iniciou no PS2 e por lá ficou Tivemos o Drakengard 1 e 2 E aí nesse ano de 2014, a série estaria fazendo 10 anos Eles resolveram lançar o Drakengard 3 E bem, isso não foi uma das melhores ideias que eles tiveram Vou explicar para vocês Esse mundo, que é a Terra, ele passava por muitos problemas Guerras, doenças e tudo mais Até que 6 divindades conhecidas como as Intoners Elas têm os poderes dela através da voz Através de Kant Eles vão para a Terra e salvam a Terra e ficam todos muito felizes E nisso, nós temos a irmã 0 a 5 Sim, o nome dos personagens é 0 1, 2, 3, 4 e 5 E você fica na pele de 0 Que é a irmã revoltada e mal amada Inicialmente, você não entende muito bem a história Que simplesmente você entra na parte da 0 e fala assim Vou matar minhas irmãs Mas por que você vai matar suas irmãs? Eu quero poder absoluto Eu quero governar o mundo Claro que essa proposta não é real E ao longo do jogo você descobre o verdadeiro motivo desse assalto da 0 a suas 5 irmãs Como eu falei, não foi uma boa ideia lançar esse jogo agora Porque a Access Games, o que eles fizeram? Eles pegaram o jogo do PS2 Deram um tapinha e importaram com o PS3 Assim, o gameplay, ele tá muito duro Ele não tá envolvente, ele não tem combos Por ser um jogo Hag & Slash, ele poderia ter isso A gente tem muitos exemplos aí muito bons Sendo um dos últimos mais recentes e maravilhosos Devil May Crying Ainda mais por ser Deck & Guard que tinha sido lançado depois Então eles já tiveram todo o tempo no mundo pra trabalhar E graficamente também o jogo deixa a desejar Assim, você tem a Square, que é aplicativo no jogo Você já faz a associação a Final Fantasy XIII Que é um jogo muito bonito E Deck & Guard bem parece com um jogo de início de geração Poderia ser tranquilamente ter sido lançado em 2007, 2008 E no máximo 2009 Mas não justifica a jogabilidade dura que ele tem hoje em dia A falta de opção e os gráficos fracos Isso é uma tristeza, porque logo no início do jogo Você tem um lindo CGI Uma linda entrada Mas, né, infelizmente deixa a desejar E tem também um sério problema com o framerank do jogo Que bem, a tela fica quicando muito Quando você dá um pequeno especial E quando você tem vários personagens na tela É uma porcaria Eu não sei certo, né É uma porcaria O diferencial do jogo É que você, ao matar os inimigos Você ganha XP Você automaticamente vai passando de nível E ganhando um pouco mais de resistência Um pouco mais de vida E um pouco mais de estareira E cada inimigo matado e caixa destruída Você ganha dinheiro Com esse dinheiro Logo na primeira fase você libera a Kitanda Uma vendinha lá aleatória Que não tem ninguém com uma conta Vai entender E nessa vendinha Com esse dinheiro que você pega Você pode comprar as armas E dar upgrade nas armas O que é interessante É bom, realmente melhora Eu dei vários upgrade na mesma arma Ela ficava muito mais poderosa O alcance ficava maior Porém, sim Os combos não entusiasmavam muito Quando entrava Além do golpe normal Você criou para ele Uma barra de estamina Que é o quadrado É o golpe normal E o triângulo É um golpe especial Que você normalmente pode dar Dois ou três Dependendo da sua estamina E é basicamente isso É um grupo bem Arcaico Nessa parte Ela não tem muita opção Além disso Você tem um dragão É, bem Você tem Você xinga muito o seu dragão E é mais ou menos isso Ele não é Você não pode chamar o dragão A hora que você quiser Você não pode traçar Uma estratégia com o seu dragão Simplesmente Tem alguns momentos Pré-designados Você vai chamar o seu dragão O dragão vai lá Jogar mais bolas de fogo E volta para o canto dele Tipo, é assim O gameplay deixou Foi a parte que mais me decepcionou Nesse jogo Deixou muito a desejar Infelizmente Aí o pessoal Deu mole Mas o jogo não é só Desgraça e lamentação Mas também tem que ver O seu gosto agora A parte boa do jogo É a história Assim, é uma história pesada É uma história dura Onde a Zero Ela é uma pessoa Mal amada Ignorante E que xinga todo mundo E ameaça todo mundo De morte Vou dar exemplo O dragão Ela xinga Não chama ele pelo nome Porque ele é um idiota Imbecil Que não sabe fazer nada certo E só vai chamá-lo pelo nome Quando ele começar A parar de fazer merda Sim, essas faladas Tem na primeira Quando o primeiro boss Que é a primeira irmã Que ela está lutando Não vou dar spoilers Mas só para ilustrar isso A irmã É do tipo parada Como a citarada Aqui fala dela E no meio da luta Você quer dar uma porrada Com ela Ela fala Mata no meus peitos Como meus peitos são gostosos Toca no meus peitos Bem Puxa um pouco Ridículo Exagerado Se você não gostar Desse estilo Passa longe Mas se você Gostar desse estilo Exagerado Assim, forçado Bem Vale a pena Você pelo menos Vai se divertir É mais ou menos isso Ela ameaça E eu vou ser sincero Que durante as lutas Como quando eram lutas Genéricas e repetitivas Eu fiquei mais Prestando atenção Nos diálogos Do que na luta Efetivamente Eu apertava quadrado Smashing button E ouvia o diálogo Dos personagens Que era engraçado Era o que me chamava atenção E concluindo Esse jogo Ele É um jogo para fãs É um jogo para quem jogou Drakeagard 1 e 2 E gostou E está afim de ter um revival Mesmo assim Eu não vou falar Ah, então compra o jogo agora Espero baixar o jogo Espero uma promoção Se você tiver um pouco De curiosidade Também pode pegar o jogo Mas eu Assim Não compra esse jogo agora Ainda mais aqui No Brasil Que custa 150 160 reais E na PSN Ou lá fora Você compra Por 50 dólares Espero uma promoção Espero baixar o preço do jogo Ele não é um jogo Que vai estar alto Por muito tempo Então É isso Quem é fã da série Vale a pena dar uma jogada Mas vamos esperar um pouco Baixar o preço Quem não gosta De Hit Slash Quem não gosta Desse tipo de jogo Grosseiro Apelativo Que eu particularmente Eu gostei Eu acho que funcionou bem É a parte cômica do jogo Pode pegar E para esse jogo Drakengard 3 Excludível De PS3 Eu vou dar uma nota 6.3 Valeu gente Espero que vocês tenham gostado E um abraço E um abraço